Olá, nobres, amigos, iluminados, seguidores e inscritos do canal Gilson Eletricista. Primeiro atendimento do dia, quinta-feira, dia 6 de dezembro de 2018. Emergencialmente é trocar uma tomada padrão antigo, 4x2, por um padrão moderno, 20 amperes, porque a lavadora vai chegar, 70 reais material à parte. Esse aqui é o padrão faca, essa de 20 amperes. Esse aqui é o do sorteio. Olha o tamanho do quadrinho, de uma simples residência. É quase o tamanho de uma porta. É antigo e bruto, hein? Nós vamos achar o disjuntor que vai desligar aquela lâmpada que eu coloquei lá. Parece que está bem identificado, mas eu não confio. Vou testar. Ah, tá. Depois tu tira e bota no outro lado. Não, eu tenho 8 lá, que não é de lavar. Lúcia. 48. Correto. Mas eu vou confiar se a fase foi cortada. Porra, vai que legal. Deixa eu botar esse negócio lá logo. Não, né? Ok. Agora vamos testar. Juntou 48, tem que acender aquela lâmpada lá com 127 volts. Ok. 48. Matanja na balança. Seu quadrinho aqui é bruto, hein? Olha o disjuntor geral. 225 apéreis. Isso aqui deve ser um caixa amolvada. É bruto, hein? Aqui também tem aqui, ó. Uma dobradiça. Você abre a porta. Vou até ver se eu consigo abrir. Ou melhor, não vou mexer nisso. Deixa quieto. Quando eu fizer uma revisão aqui, eu abro ele pra mostrar como é. É barramento. Barramento aqui, distribuindo. Moqueca de dourado. Moqueca de dourado. E aí? Olha o que saira. Morning. Amém. Oi. 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 Parece que já tá bom Tá ótimo Tem um bom, gente Agora ficou novo, gente Molhinho Molhinho, agora é padrão Tá bom? Ótimo Tenho um bom, Tietos Obrigado Gosta da pimenta? Gosta? Gosta 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 Tô ótimo Tá bom, essa taça aí é minha parruda. Essa taça aí cabe a garrafa todinha. Eu não gosto muito dessa taça, prefiro a parte dessa. Faça de 600ml, essa taça aí é minha, 1 litro de 1.500ml. Olha esse prato aqui, R$ 32,00, vinho R$ 54,00. Aqui no restaurante Bebidão, servido por dois garçons. Esse aqui não tá fraco não, hein? Vamos ver aqui essa pimentinha, cuidado aqui que isso aqui não pode usar muito não, porque isso aqui entra queimando e sai rasgando, hein? Misericórdia, muito cuidado. Vou pedir um limãozinho, um limãozinho fruta. Tem um limãozinho, limão? O atendimento aqui é mil. Comida aqui é leve. Eu entro aqui com R$ 200,00, saio bem leve. Minha carteira fica toda aqui. Minha carteira fica toda aqui. Misericórdia. Brincadeira. Tanto que é barato. Tem um limãozinho fruta. Mil. Isso aqui é restaurante de verdade, velho. Duas toalhas de pano. Não é toalha de plástico ou de papel, não. Aqui é outro nível. Aqui é restaurante pra eletricista não botar defeito. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui, hein? Barofinha de dendê, arrozinho branco e muqueca de dourado. Misericórdia. Vamos ver se vai ter lançamento de guardanapo daqui a pouco. Este lançamento de guardanapo vai para o nosso presidente Jair Bolsonaro. Misericórdia roça de capitão. Tá ótimo. Tá ótimo jeito, tá? Tá bom. Obrigado. Segundo tempo. Misericórdia. O dia de hoje foi proveitoso. É... Eu... Eu fiz um único serviço. Instalação... Não, não é bem instalação. Troca de treze pontos com tomadas e a maioria interruptores simples e TRIWAY e um FORWAY. Quanto cobrei? Normalmente um ponto desses em mês de dezembro e em tempos de crise estão cobrando R$ 70,00. Material por conta do cliente. Mas como foram bastante pontos, né? Treze. Eu fiz um misericordioso desconto para R$ 50,00. R$ 50,00 vezes 13,00 vezes 13,00 deu R$ 650,00. Eu sei que tem eletricistas de várias partes do Brasil que cobrariam, digamos assim, R$ 20,00 cada E nesse atacado cobrariam R$ 10,00 cada ponto. Então R$ 10,00 vezes 13,00, R$ 130,00 misericordiosos reais. E como o cliente ainda choraria e pediria desconto, talvez deixassem um preço final por R$ 100,00. Eu reconheço. Tem cidades, lugarejos, bairros de pouco poder financeiro e econômico. Eu reconheço. Mas aqui no bairro do Flamengo, se eu cobrar R$ 10,00, R$ 20,00, o cliente vai se sentir insultado. Eu estarei insultando a condição financeira dele. Ele vai ficar furioso comigo. Então eu cobrei esses misericordiosos R$ 50,00 vezes 13,00, R$ 650,00. Teve dois plugues do cabo da chapa e do fogão que eu troquei e não cobrei. Porque, afinal de contas, já é Natal. Na Líder já é Natal. Então eu não cobrei. Eu também tenho que ter um conceito de misericórdia para com os meus clientes VIPs. E pagamento em dinheiro. Nada de cheque. Cheque, esses estabelecimentos aqui, nenhum deles aceita cheque. É débito ou crédito. Nada de cheque. Cheque, eu não sei ainda como não acabou essa nota promissória. O cheque é um papel, é uma nota promissória a ser resgatada. E, normalmente, cheque é problema. É cheque sem fundo. É cheque furtado. É cheque roubado. É cheque cowboy. É cheque de todo tipo. Eu estou fora disso. A maioria dos restaurantes está escrito lá bem grande. Não aceitamos cheque. Está certo? Não aceitamos cheque. Então, por que que eu vou aceitar cheque? Se nem conta em banco eu tenho. Já encerrei minha conta há mais de 10 anos atrás. Porque não quero pagar 60 misericordiosos reais por mês para ser considerado um cliente VIP. Um cliente top. Não. Eu estou fora disso. Não. Eu não quero mais isso não. Eu quero é din-din. Din-din na mão. Aí sim. Eu saio do serviço. Atravesso a rua. Entro no supermercado e compro um quilo de feijão, um quilo de arroz, um quilo de carne. Um quilo de açúcar e um Nescafé. Nescafé. Misericórdia. Eu nem Nescafé não estou. Mas deixe-se falar. Então, o que eu queria dizer é isso. O eletricista precisa reajustar seus preços, reajustar seus preços. Eu estava numa residência, só para você ter uma noção, de que o bombeiro hidráulico foi lá trocar o cifão. Ele cobrou 70 reais, incluído o cifão. Misericórdia. E o cliente concordou. E ele fez o serviço. E ao sair, após ele sair, o cliente falou assim, esse aí está morrendo de fome. Olha aí. Olha a situação. Por quê? Ele achou muito barato. Então, olha, 70 reais. Eu, se eu fosse um bombeiro, eu não cobraria menos de 120 reais para trocar esse cifão, o cifão por conta do cliente, hein? Por conta do cliente. A sorte deles é que eu não sou bombeiro. Eu sou eletricista. Misericórdia. Olha, estamos aqui no mês de dezembro. Os taxistas já passaram as suas bandeiradas para a bandeira 2. Bandeira tarifária vermelha na conta de luz. E os eletricistas estão ficando muito para trás com seus valores muito defasados. Quero até lembrar também dos refrigeristas que antigamente faziam instalações de split por mil reais, 800 reais. E hoje em dia tem até instalação de 100, 150 reais que não é aprovada. Misericórdia. Eu, certa vez, eu pensei em entrar nessa área de refrigeração, hein? E a minha sorte, a minha sorte foi que eu fui incentivado por não entrar nessa área. Parece que aquela pessoa que me incentivou já estava prevendo o caimento da refrigeração residencial. Então, eu recomendo para quem quer evoluir nos seus serviços elétricos, né? Na área residencial, comercial e até territorial. É placas de energia fotovoltaicas, energia vinda do sol. Eu, se eu tivesse disposição, disposição eu até tenho, mas se eu tivesse tempo, tempo é que eu não tenho, dinheiro eu tenho, mas tempo eu não tenho. Eu ia investir num curso de energia fotovoltaica, virada, voltada para você mesmo gerar sua energia elétrica. E o excesso ser vendido para as concessionárias. Misericórdia. Vamos acordar, pessoal. Tem um dia iluminado. Tchau, tchau.